Um aspecto interessante, que é interessante, quer dizer, preocupante, mas que é relevante do ponto de vista informativo, que é as pessoas dizem que jogam para resolver problemas económicos. Não é a questão de jogar com a expectativa de ganhar dinheiro, porque isso creio que toda a gente que joga tem sempre a expectativa de que pode ganhar dinheiro. Mas ali é mesmo que as pessoas têm problemas económicos, em grande parte, e jogam porque estão convencidas que vão resolver ali o seu problema económico. Em Espanha, por exemplo, há menos raspadinha, mas há outro tipo de jogos diferentes, portanto tem que ver um bocadinho com as culturas do jogo, digamos assim, de cada país. É um tema perturbador, na verdade, porque temos, por um lado, uma entidade que é a Santa Casa da Misericórdia, que desenvolve uma ação social e que, por outro lado, recorre, recorre há muito tempo, não é uma coisa nova, mas recorre aos jogos e, neste caso particular, a um tipo de jogo que se estava a perceber que era um jogo que criava graves problemas de viciação e que tinha efeitos muito negativos em determinados setores da sociedade portuguesa, precisamente em pessoas mais velhas e mais pobres, porque é um tipo de jogo que tem uma recompensa, ou não, imediata.